Fala pessoal, estamos de volta no nosso canal Black Alpha Tutorials e Tecnologias Mais uma dica de finanças, estou aqui no escritório da Daycash Money Vamos fazer login aqui para a gente aprender como ativar o pacote Então, vocês vão clicar aqui nesse botão Vamos escolher um plano No meu caso, eu escolhi esse plano aqui de aproximadamente 50 reais Então, vou clicar aqui em financeiro No meu caso, eu já fiz esse plano antes Clicar em efetuar pagamentos Em seguida, eu vou escolher como que eu quero pagar Neste caso, eu vou pagar pela Upay Precisa a gente copiar esses dados aqui, da carteira Para quem você vai pagar Copia isso aqui, agora vamos para a minha carteira Daí você vai entrar na sua carteira Eu vou fazer um pequeno corte enquanto eu faço o meu link aqui Certo? Olha só, estamos de volta Agora, já na sua carteira Upay Você vai clicar aqui no botão pagamentos Clicar em enviar Nesse momento, vocês vão colocar esses dados aqui Na carteira Lá naquele campozinho Na sua carteira Upay, vocês vão copiar Agora vocês vão estar colando aqui Pronto O guarda sistema vai fazer a busca por essa carteira Olha só, já temos um resultado Day Cash Money Vou comparar esses dados aqui com o da carteira lá do meu escritório Está no nome de Luciano de Souza Eu vou comparar aqui Day Cash Money Está tudo certo, então vamos lá Clico nesse botão aqui Pergunta quanto você quer transferir Vamos colocar o valor do seu pacote No meu caso é esse valor Clica em prosseguir Vou ter que confirmar Que eu quero transferir Clicando nesse botão legal aqui Agora aqui está me pedindo um toque Por que esse toque? Porque eu tenho uma autenticação em duas etapas ativada Então vou lá no meu telefone Buscar esse toque E Para que isso der certo Tenho que digitar Esse toque aqui para poder funcionar Talvez para você não vai pedir Se você não tiver Esses dados Então vamos lá Eu quero fazer essa transação Vou clicar em sim Para a transação ser concluída Então vamos lá Olha só Transação concluída Com sucesso Automaticamente já chega no e-mail Vamos precisar também Desse código de autenticação Olha só Ideal você tirar um print Eu vou tirar aqui Esse pequeno erro Que pode acontecer Com vocês A propósito Você vai clicar aqui Já tirei um print Agora vou tentar colar isso Aqui dentro Por que não está indo? Porque na tela anterior A gente não copiou Certo? Se você não copiar Não vai ter como você colar ele aqui Então agora vamos lá Para dar do jeito correto Vamos clicar com Ou contra ser Então vamos selecionar E dar um botão direito No mouse Copiar Agora sim Isso funciona Vamos voltar para dentro Da plataforma Clicar em colar Clicar em confirmar pagamento E vamos aguardar processamento Veja bem Demora um pouco Dependendo da sua internet É para dar um aviso De pagamento confirmado Olha só Foi verificado E já está ativado Podemos voltar para o menu iniciar Vemos aqui que já está pago E não tem nenhum rendimento Como vocês podem ver Tem um aviso Que já foi pago Lembrando que meu link De cadastro Vai estar aqui Se vocês quiserem Esse cadastro Está para conhecer Só copie Eu vou deixar esse link Na descrição E próximo vídeo Galera Eu vou fazer um vídeo Como configurar a carteira Então vamos ficando por aqui Se inscreve no nosso canal Fortalece aí E é nóis Valeu Aquele abraço E aí